Vamos lá pessoal, vamos dar andamento ao nosso curso, a nossa aula com carinho aqui e quero muito, quero muito que você entenda de forma real o que é a locação, o que representa a locação, nós temos muitas transações locatistas, relações locatistas e hoje em dia nós precisamos de bons profissionais nessa área, especialistas em locação, então vamos tratar juntos aqui das modalidades de locação, tem muita coisa para falar, nós temos a locação de imóveis rústicos e rurais, que é tratada em regra, sim, pelo Estatuto da Terra, temos as locações de bens móveis, que é tratada pelo Código Civil, locação normalmente extintor, cadeira, mesa, todo gênero, o que tem de locação de todo gênero, materiais para festa, bens móveis, de tudo, Código Civil. O Código Civil traz as exceções, locação de espaço publicitário, vaga de garagem de forma autônoma, matrícula autônoma, e também o Código Civil nos traz também a possibilidade de usufruir da locação de espaço publicitário, outdoor. A lei do inquilinato, que é a lei 8.245, do dia 18 de outubro de 1991, também chamada de lei do inquilinato, ela estabelece regras para a relação locatícia, a relação contratual entre locador e locatário, e os demais procedimentos relacionados ao processo de locação. Então, a legislação define os três, as três modalidades de locação que são caracterizadas pela finalidade do aluguel. Então, nós temos aí três modalidades que nos interessam, a lei esclarece três modalidades. A locação residencial para moradia, mas tem as suas exceções, vamos conversar sobre isso. A não residencial, que é aquela locação comercial, industrial, e a locação por temporada. Então, muita coisa nós vamos conversar aqui. Vamos juntos aqui, ó. Vamos iniciar pela locação residencial, que é muito importante. A locação residencial é o tipo, sim, mais comum, mais conhecido do mercado imobiliário. A locação, quando eu falo locação residencial, eu estou falando a locação para moradia. É aquela que tem o objetivo, tem o cunho de única e exclusivamente a moradia. Esse é o objetivo da locação residencial. O nome já diz, residência. Morar, residir. Ou seja, nós estamos falando de uma locação que o seu uso é apenas residencial. Hoje nós temos a locação mista, é muito comum no Brasil. A locação mista é aquela que você usufrui para morar e para ter comércio. Tem muito no Brasil, né? Aluguel tão caro, as pessoas fazem isso. Alugam um imóvel, moram e ao mesmo tempo tem comércio. Mas a locação pura residencial, puramente residencial, é exclusivamente para moradia. O seu uso é apenas residencial. Ela apresenta, gente, a possibilidade de ser ajustada de forma verbal. Um verdadeiro contrato entre as partes, um contrato onde as partes vão regulamentar. Com prazo determinado ou indeterminado. Então eu posso fazer um contrato de locação sim, por prazo determinado ou indeterminado. E quando nós falamos de prazo determinado, é um contrato que tem prazo final, né? É muito comum no Brasil, é o mais utilizado, inclusive. Prazo determinado é o prazo final. Quando eu falo de prazo indeterminado, eu estou falando sim de uma situação locatícia, onde eu vou buscar o quê? Eu vou buscar dentro de um contrato, um contrato que não tem fim, né? Não tem fim, é um prazo indeterminado. O contrato prazo determinado, ele é interessante em vários aspectos. E indeterminado, ele ajuda em outros aspectos. Vamos trabalhar isso aqui. Quer ver um exemplo? Na locação não residencial. Deixando a locação residencial de lado. Se você faz um contrato pro prazo indeterminado, não é muito bom. Porque uma das regras para fazer a ação renovatória, para o inquilino, é que o contrato seja determinado. Então a gente precisa tomar cuidado com as nossas escolhas. Quando eu escolho, opto em um contrato onde a cláusula, tem uma cláusula, ou melhor, não tenha uma determinação, eu estou me prejudicando, né? Então você precisa tomar cuidado com isso. O residencial, assim como o contrato não residencial, eu posso escolher se eu quero, de fato, um fim, um fim estabelecido dentro do contrato, ou seja, prazo determinado ou indeterminado. Nós conversamos aqui que isso é interessante levar pro título, né? O título do contrato de locação bem feito deve ser o mais completo possível. Então o interessante, o ideal, é que eu leve no título sempre o que seja mais completo possível. O ideal é que eu possa, no título, fazer uso da nomenclatura. Contrato, instrumento particular de locação, com garantia por prazo determinado. É interessante fazer isso no título, porque o título ficando completo tem um contrato, um contrato melhor, um contrato onde a estrutura dele é muito bem feita. Então, um bom contrato, nós conversamos sobre isso, começa pelo título. Então muita atenção em relação a isso. Quando eu falo da locação aqui, então a locação residencial, de fato, é para moradia, residência, esse é o grande objetivo. O contrato escrito e com prazo igual ou superior a 30 meses, nós temos um ponto importante a explicar aqui na nossa aula também. Após o fim do prazo estabelecido, automaticamente acaba o contrato, porque é por prazo determinado. Existe a cláusula de renovação automática, que nós podemos usar também na locação residencial. O contrato é renovado automaticamente. Se eu não tenho essa cláusula, não existe renovação automática. Só existe se eu tenho essa cláusula, ok? Quando nós falamos de um contrato que tem fim, chegou ao fim, acabou, é o prazo determinado. Independentemente da existência de aviso ou notificação, chegou ao fim. Quando o locador solicita a desocupação do imóvel, sem qualquer justificativa, apenas após o prazo, o término do contrato, o término do prazo, ele solicita o imóvel de volta no locador. E se não sair, o locatário, cabe uma ação de despejo, que é chamada despejo por denúncia vazia. Denúncia vazia, o próprio nome diz. É aquele despejo que não tem fundamento, eu não preciso fundamentar. Eu quero imóvel de volta, porque o contrato chegou ao final, depois de 30 meses. Eu falo que essa regra é um plus, né? É um presentinho da lei. É um presentinho. A lei do inclinato, ela dá um presente, dá um plus ao locador, quando faz um contrato de nomínio 30 meses, nomínio 30 meses, e esse contrato, de fato, nós temos aí um contrato por prazo determinado. Então, quem ganha com isso? O locador, porque ao final do contrato ele pode pedir o imóvel de volta, se o inclinado sair, cabe a ação, né? Ação de denúncia vazia. Muitas pessoas fazem confusão, chamam até a ação errada, né? Ação de denúncia vazia, mas não. Despejo por denúncia vazia significa isso. O contrato chegou ao final, o prazo do contrato foi no mínimo de 30 meses, é uma garantia do locador ter o imóvel de volta, tá? Então, muita atenção em relação a isso. Antes do fim do contrato, o despejo pode ocorrer também, somente em algumas situações. A ideia é respeitar o contrato, preciso respeitar o contrato. E o despejo, ele pode ser impactado em algumas situações. Quais são essas situações, professor Júlio? Então, nós temos algumas situações que merecem uma atenção especial. A infração legal ou contratual é uma delas, né? Então, quando nós temos uma infração legal ou contratual, não pode pintar a parede verde, vai e pinta. Não pode animais. Cuidado, tem decisões do Supremo Tribunal de Justiça no que diz respeito ao apartamento. Não pode a convenção condominial, o regimento interno do condomínio proibir animais de estimação. Mas na alocação, pode. Na alocação, se isso for determinado dentro do contrato, e as partes estiverem de acordo, isso pode. E é uma forma de rescindir o contrato, é uma cláusula de infração legal. Então, precisa tomar cuidado. A falta de pagamento do aluguel em encargos, então gera o despejo por falta de pagamento. E também a realização de reparos de urgência, determinados pelo poder público, que não podem ser executados com um locatário no imóvel. Também é um caso de pedir o fim do contrato, antecipação do fim. Ou seja, eu consigo pedir, solicitar, requerer o imóvel de volta antes do fim do contrato. É uma realidade. Vamos lá. Outro ponto que eu queria falar pra você. Caso o locatário continue na posse do imóvel, alugado por mais de 30 dias, sem oposição do locador, presume-se, sim, prorrogação da alocação por prazo indeterminado. Isso na locação que estamos falando, que é a locação residencial. O locador pode denunciar o contrato, a qualquer tempo, concedido o prazo de 30 dias para desocupação. Um ponto importante que eu queria atrapalhar com você aqui. A inovação automática tem que ser incluída no contrato. Não pode ser de boca. Então, para existir inovação automática, tem que ter isso no contrato. Ok? Senão, não existe, hein? Ponto importante. Professor Júlio, posso fazer um contrato de locação residencial por prazo verbal? Pode. A lei não obriga que o contrato seja escrito. Mas nós que estudamos muito locação, estamos quebrando a cabeça juntos aqui, para poder dominar esse assunto de verdade, sabemos que o assunto é muito complexo para fazer um contrato verbal, mesmo na locação residencial. Seria um perigo, né? Então, precisa tomar cuidado. Contrato verbal ou firmado com prazo inferior a 30 meses pode ser uma dor de cabeça. Nesse caso, o locador pode exercer o direito de denúncia vazia após 5 anos de vigência da locação. E a retomada do imóvel antes do prazo ocorre em algumas situações também, que eu quero falar para você. Infração legal ou contratual, falta de pagamento do aluguel e encargos pelo locatário, realização de reparos urgentes, determinados pelo poder público, que não podem ser executados com a presença do locatário no imóvel, extinção do contrato de trabalho, caso a ocupação do imóvel pelo locatário estiver relacionada ao seu emprego, isso é muito comum também, também se for pedido para uso próprio do seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial, ou também de ascendente, descendente, que não dispõe de imóvel residencial próprio, é um outro argumento. Outro argumento também que eu quero falar com você, se for pedido para a demolição, a edificação licenciada, ou para a realização de obras aprovadas pelo poder público, que aumente a área construída em 20%, ou se o imóvel for destinado à exploração de hotel, ou pensão 50%. Então, isso é importante, vou repetir, também motivo para que ocorra a retomada do imóvel antes desse prazo final, isso no contrato verbal, ou firmado com prazo inferior a 30 meses, também é uma situação que eu posso pedir o fim do contrato, se for pedido, para a demolição da edificação licenciada para a realização de obras aprovadas pelo poder público, que aumente a área construída em nomino 20%, ou se o imóvel for destinado à exploração de hotel e pensão, principalmente, porque pensando no caso aqui do escritório recente, em 50%, então isso é importante. Isso na locação residencial, né gente? Tratando da modalidade locação residencial. Na modalidade de locação não residencial, o que eu trago para você? Então, vamos classificar esse tipo de locação, essa modalidade. A segunda das modalidades de locação, a não residencial, também é chamada de comercial, industrial, alguns chamam de comercial, vários nomes diferentes, mas normalmente é não residencial, comercial e industrial. A lei, o texto de lei fala em não residencial, é a locação comercial. Essa segunda modalidade de locação, gente, ela é destinada para fins comerciais, podendo ser industriais, escritórios, outras atividades que não sejam residenciais. Também pode ser, de fato, pode ser de locatário, pessoa jurídica, não podemos esquecer disso, isso é muito importante também. Quando o imóvel destinar-se ao uso de seus titulares, diretores, sócios, gerentes, executivos ou empregados, atenção, tá? Atenção, também nós chamamos de locação não residencial, ok? Combinado? O locatário tem direito à renovação do contrato por prazo, desde que algumas situações. Então, tem direito à renovação, chamada ação renovatória, perigosíssima, traiçoeira. Já tivemos ação renovatória, que nós juntamos um documento e demos ação. Já tivemos ação renovatória, que o juiz, de forma subjetiva, ele falou que não tinha direito à renovação, por falta de unidade moral do fiador, algo absurdo. Ou seja, temos um judiciário terrível em relação a isso, por isso eu falo que é uma ação traiçoeira. Explique para o seu cliente isso. É muito comum o cliente, na ação renovatória, quando ele tem os requisitos, ele achar que é causa ganha. E não é. Dependemos de um judiciário e esse judiciário é traiçoeiro. Então, tomar cuidado. O locatário tem o direito de usufruir da ação renovatória, que é a ação que vai renovar o contrato compulsoriamente, em algumas situações. O contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado. Não podemos perder esse requisito, esse pressuposto. Depois, o prazo mínimo do contrato a renovar, ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos, seja de cinco anos. Outro ponto também importante. E o locatário também esteja explorando o seu comércio no mesmo ramo, pelo prazo mínimo ininterrupto de três anos. Então, essa é a regra. O direito à renovação, gente, se perde. Se perde facilmente quando o locatário não propuser a ação no interino de um ano. Então, isso é um perigo. No máximo, seis meses antes, no mínimo. Se eu não proponho a ação no último ano do contrato, seis meses antes do final, perdi, hein? Anteriores à data de finalização do prazo em vigor. Então, isso é importante. O locatário não estará obrigado a renovar também o contrato. E essas são as teses de defesa, isso é importante falar. Por determinação do poder público, se tiver que realizar no imóvel obras que resultem na sua transformação, ou para modificação também de tal natureza, né? Que aumente o valor do negócio ou da propriedade. Outro ponto também, que não está obrigado a renovar. Se o imóvel vier a ser utilizado pelo próprio locador ou para transferência do fundo de comércio existente, há mais de um ano. Então, eu transfiro o meu comércio para lá. Também, se eu provar isso, também não sou obrigado a renovar. Sendo deteitor também da maioria do capital, ele e seu cônjuge, o ascendente ou descendente também. E também outra regra importante, também não é obrigado a renovar o contrato. Outra tese de defesa, ao contrário da locação residencial, inclusive, já que estamos falando de modalidades. Nessa modalidade, locação não residencial, ou seja, comercial, o contrato, por prazo determinado, cessa de pleno direito ao fim do prazo estipulado. É podendo, claro, assim ao seu término, seja qual for o prazo inicial e ajustado, o locador exercer a denúncia vazia para a retomada do imóvel, com exceção daquelas locações em que o locatário tenha direito à renovação e tenha ajuizado a competente ação renovatória no tempo devido a essa ação traiçoeira. Tem que tomar cuidado. Vamos lá. E chegou o momento aqui, nessa gestão de contratos aqui, chegou o momento de a gente falar a terceira modalidade de locação. Nessa terceira modalidade, nós estamos falando, sim, da locação, e essa é muito importante, por temporada. A locação por temporada é uma locação diferente, é uma ovelha negra da família, então várias regras importantes. A locação por temporada é aquela que se destina, se destina à residência provisória do locatário, seja por locação, para a prática de lazer, é muito comum, casa de veraneio, praia, chacra, sítio, para realizar também cursos, as pessoas alugam e ficam um tempo ali, fazer um curso, uma pós, um mestrado, e também tratamento de saúde e outras situações que podem levar à locação do imóvel. E nesse regime, o prazo máximo, não podemos esquecer, o prazo máximo da locação por temporada, a terceira modalidade que nós temos na lei do inclinato, é de 90 dias, tá? 90 dias, 90 dias, não fala em meses, não é três meses, é 90 dias, a lei fala em dias. E nesse caso, gente, também é importante, o locador pode receber o valor dos aluguéis e encargos de forma antecipada, e exigir, exigir sim, modalidades legais de garantia, como fiador, seguro-fiança, título de capitalização, depósito-caupção, para atender às demais obrigações contratuais também, tá? Caso o locatário permaneça no imóvel após o fim do contrato, o locador pode propor uma ação de despejo por denúncia vazia, frente à ação de despejo por denúncia vazia, ou imotivada, é admissível conceder liminar, para concessão da liminar, para desculpação em 15 dias, independentemente de audiência, da parte contrária. Muita gente acha, ah, professor, tem processo, tem que ter audiência, não é assim, né? Esse é o típico caso que não tem audiência, desde que prestada a caução no valor equivalente a três aluguéis, tá? Ponto importante, presta atenção aqui, ó, por alugando-se o prazo indeterminado, a alocação por temporada, isso pode acontecer, o locatário poderá denunciar o contrato somente após 30 meses do seu início, ou na hipótese de infração contratual ou legal, falta de pagamento, encargos, realização de reparações urgentes determinadas pelo poder público, atenção a isso, hein? De novo aqui aparecendo essa situação, que não pode ser executada com a permanência do locatário no imóvel, e em decorrência da extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário estiver relacionada com o seu emprego. Se for pedido para uso próprio, também é outra situação, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente, que não disponha, assim como o cônjuge ou companheiro de imóvel residencial próprio, tá? Também, se for pedido para demolição de edificação licenciada, ou para realização de obras aprovadas pelo poder público, que aumentem também a área construída, nós já falamos desse percentual de 20% ou 50% também, tá bom? Tem muita coisa para a gente falar, esse assunto é muito importante, pouca gente é especialista de verdade no Brasil, então vamos estudar, parabéns para você, vamos estudar juntos para que possamos conhecer muito esse assunto, dominar de verdade para poder orientar bem o nosso cliente, tá bom? Agradeço a todos, um abraço e até a próxima aula. Agradeço a todos, um abraço e até a próxima aula.